Música O curso promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil quer acabar com alguns mitos sobre o produto. Veja na reportagem de Ana Carolina Souza. Carne não se lava, não se prepara na panela de pressão, não se corta a favor da fibra. Essas e outras dicas foram dadas durante o curso de culinária organizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Normalmente o pessoal não tem, assim, não é nem falta de conhecimento. Às vezes o pessoal não tem a maldade de perceber que se perde uma qualidade num produto quando se usa aquele produto que você está fazendo de forma errada. O objetivo do curso, que faz parte do projeto Cozinha Nelore, é ensinar como preparar carnes. Além das dicas que dão um toque especial no sabor, é preciso também acabar com alguns mitos. Antigamente você fazia essas classificações mesmo, se pegava os animais e se classificava, né? Toda a parte de trás do animal só que tinha o conceito de que era o melhor do boi. Hoje a gente já mudou isso, a gente sabe que o animal tem que ser bom inteiro. Se você tem um animal que você teve um cuidado com ele, desde a hora que ele nasceu até a hora que ele vai ser abatido, a forma que ele está, um acompanhamento, né? Como a gente tem no programa, de toda a cadeia produtiva, você tem um animal de uma qualidade melhor. Esse casal veio junto e saiu do curso cheio de dicas e novas receitas. Aí eu aprendi bastante, porque eu não conhecia nada de carne, né? Agora eu sei como chegar no estabelecimento e pedir a carne. Ela gosta muito de cozinhar e eu gosto muito de consumir, né? E então eu fiquei sabendo desse curso, procurei trazê-lo para a gente juntos aprendermos e discutirmos em casa. O objetivo da ação Nelore Solidário é doar cerca de uma tonelada de carne para instituições de Uberaba. Mas não é só isso. O projeto também tem a preocupação de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma tonelada de carne dividida para três instituições de Uberaba. A ação faz parte do projeto Nelore Solidário, da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, e conta com o apoio do Grupo Marfrig. Olha, a escolha é feita com a ajuda da equipe do Museu do Zebu, aqui de Uberaba, lá na ABCZ, que conhece a realidade local e nos auxilia na escolha dessas entidades, para que, junto com o Grupo Marfrig, a gente possa fazer essa doação tão importante para a gente. A Oasis, Casa de Apoio à Criança com Câncer, atende cerca de 40 crianças por dia. Aqui, a doação foi de 50 quilos. Toda a casa foi receber o presente, que transmite não só um projeto, mas ação solidária, que melhora a vida de algumas pessoas. Nós recebemos com gratidão, com alegria e com satisfação de ver essa parte social desenvolvida. As crianças participando, assistindo, sabendo que são cuidadas, que alguém se preocupa com elas. Olha, o objetivo da doação é justamente a gente retribuir à sociedade todo o sucesso que a gente tem alcançado com a Expoinel, aqui em Uberaba, e, de certa forma, mostrar e reforçar a responsabilidade social do setor agropecuário, da atividade pecuária brasileira e da CNB, como entidade representante da raça Nelore, a raça de maior expressão no rebanho de corte nacional, mostrar a responsabilidade dos criadores da raça. A Expoinel 2011 terminou com o maior volume em faturamento de todos os tempos. Foram mais de 44 milhões de reais negociados. Bélgica 8Five da 3R foi novamente a grande campeã da raça. A vaca, que já havia conquistado o título na Expoinel 2010 e na Exposibu 2011, alcançou o tricampeonato. A satisfação é muito grande, os meninos trabalham muito, é um animal que a gente estava conversando antes. A primeira vez que ela ganhou foi para se provar que ela era grande campeã nacional. A segunda vez que ela ganhou foi para mostrar para a gente que ela ia para um seleto clube e hoje ela está em um clube só dela. Quando ela emprenhou e a gente sabia que ia trazer ela para a Expoinel, a gente falava assim, se ela ganhar essa vitória é para ela, que ela merece mais do que a gente, mais do que os tratadores, mais do que todo mundo. Antônio José Junqueira Villela sabe bem o que é produzir campeãs de pista, mas é a primeira vez que conquista um grande campeonato de macho. Regato a JJ foi um exemplo e ganhou o título de melhor da raça. Olha, esse boi vinha vindo muito bem nas pistas que ele tem comparecido no julgamento. Agora, ultimamente, foi grande campeão em Presidente Prudente e agora aqui em Uberaba. E ganhar em Uberaba não é fácil, né? Com essa vitória do touro aqui, para mim, é uma realização ótima. A 40ª Expoinel levou para o Parque Fernando Costa 120 expositores e movimentou mais de 44 milhões de reais. Olha, a avaliação é muito positiva. Nós estamos fechando a Expoinel como a maior Expoinel em termos de volume de faturamento de todos os tempos, com a participação expressiva dos criadores, com vários campeonatos do ranking nacional sendo decididos aqui dentro da Expoinel. Rústico, resistente e hábil. Essas são algumas das qualidades do cavalo crioulo. O trabalho de seleção aqui no Brasil produz animais ideais para o trabalho e o esporte. Um dos principais remates da raça nesta primavera vai ocorrer em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Recentemente, a Cabanha do Barulho promoveu um dia de campo para mostrar os produtos em oferta no remate Três Fronteiras. São 46 lotes de fêmeas, desde potrancas, éguas prens ou com cria ao pé. Produtos do acasalamento com grandes garanhões destacados pela funcionalidade. Cerca de 250 visitantes testemunharam a qualidade dos lotes. Entre eles, os dirigentes da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo. Sem dúvida, é um dos trabalhos mais criteriosos que tem dentro da raça. Beleza, harmonia, funcionalidade e aptidão para o conjunto cavalo-cavaleiro. São animais premiados e destacados nas mais importantes provas do Cone Sul. Existem nesses criatórios que vendem, neste remate, animais uruguaios, argentinos, brasileiros e alguns animais também de sangue chileno. Então, eu acho que qualifica bem o nome com essa genética dos três países e por nós estarmos localizados nas três fronteiras. Nós reunimos o que há de melhor hoje do Crioulo aqui na fronteira oeste, né? E vamos fazer esse remate no dia 6. É um remate que está sendo muito comentado, muito badalado, vamos assim dizer. Quem tiver a oportunidade de comprar nesse remate, está comprando realmente qualidade. O médico veterinário Luiz Antônio Martins Bastos fala com a propriedade de quem tem no DNA a paixão e o olho calibrado para a raça Crioula. Fomos juntando amigos, né? Com origem nesta cavaliada que foi selecionada pelo meu pai, pelos meus tios, pelos meus antecessores. Fizemos um plantel que eu acho que merece ser posto à disposição dos amigos, né? Para ver se levamos mais adiante um pouco essa raça. O cavalo crioulo não está só no Rio Grande do Sul. O cavalo crioulo está no mundo hoje em dia. Está na Itália, está na França, está nos Estados Unidos. E aonde o cavalo crioulo vai, ele é sucesso. A seguir, confira quais são as novidades apresentadas durante o 8º Congresso Brasileiro do Algodão. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.